Vou estar contigo como prometi 24 horas vou lutar por ti Vou te sustentar com minhas fortes mãos É enviar meus anjos para te guardar Vou firmar o chão onde você pisar Sou Deus que garante tua proteção Assim diz o Senhor Que te guarda muito antes que fosses gerado Que te ama antes do tempo que fosses formado Sou eu quem te dou a vida e o ar pra respirar Assim diz o Senhor Olha filho é impossível eu te esquecer É mais fácil sol e lua desaparecer Do que eu por um segundo te abandonar Eu saro, levanto, restauro, protejo, amparo, sustento nas mãos Sou nuvem de dia e fogo a noite pra não te deixar em plena escuridão Abado quem quer te abater e a quem te faz medo eu faço tremer Eu jogo por terra aqueles que querem ver você no chão Sou eu quem te preparo uma mesa no deserto pra te alimentar Faço aparecer a água onde não há por você Eu providencio uma chuva de pão Sou tua solução Eu saro tuas feridas Eu saro tuas feridas Te dou força, te dou vida Eu saro, levanto, restauro, protejo, amparo, sustento nas mãos Sou nuvem de dia e fogo a noite pra não te deixar em plena escuridão Abado quem quer te abater e a quem te faz medo eu faço tremer Eu jogo por terra aqueles que querem ver você no chão Sou eu quem te preparo uma mesa no deserto pra te alimentar Faço aparecer a água onde não há por você Eu providencio uma chuva de pão Sou tua solução Eu saro tuas feridas Te dou força, te dou vida Dentro da batalha Eu derrubo as barreiras que te atrapalham As muralhas e montanhas Faço virem ao chão Assim diz o Senhor Prometi estar contigo a todo momento Se você obedecer os meus mandamentos Comerás o melhor dessa terra Sou eu quem te preparo uma mesa no deserto pra te alimentar Faço aparecer a água onde não há Por você providencio uma chuva de pão Sou tua solução Eu saro tuas feridas Te dou força, te dou vida Dentro da batalha Eu derrubo as barreiras que te atrapalham As muralhas e montanhas Faço virem ao chão Assim diz o Senhor Prometi estar contigo a todo momento Se você obedecer os meus mandamentos Comerás o melhor dessa terra 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 Comerás o melhor da terra Comerás o melhor da terra